Pensando em você, já vivi uma, duas, três Na quarta virei o copo de uma vez Na quinta me fez chorar, não deu pra segurar Depois da sexta não consigo mais lembrar Do dor de perdida, da solidão Do rádio tocando nossa canção Eu quebrei meu celular, não deu pra controlar Bebi demais, essa moda me faz lembrar De nós dois De nós dois Você vai chorar, vai se arrepender Nesse jogo do amor, só quem perde é você Vai sofrer, vai entender O mal que me fez Te procurei, te liguei a semana inteira Só cai na caixa postal, porque fez assim Me iludiu, não está nem aí pra mim Você tem que admitir Você não soube me dar valor Depois que me perdeu, implora e pede pra voltar Já botei outra no seu lugar Eu não vou te iludir, não me peça pra voltar Você vai chorar, você vai chorar Você vai chorar, vai se arrepender Nesse jogo do amor, só quem perde é você Vai sofrer, vai entender O mal que me fez Você vai chorar, vai se arrepender Nesse jogo do amor, só quem perde é você Vai sofrer